Bom dia povo de Deus, estamos mais essa manhã na presença do Senhor e hoje nós vamos meditar no Salmo de número 44 com o tema Os altos e baixos da vida do homem Esse Salmo 44 é um Salmo de lamento coletivo do povo de Israel onde todos passam por grande sofrimento e angústia É um Salmo de autoria dos descendentes de Korah A data específica é desconhecida, mas tudo indica que o Salmo foi composto em algum momento de grande derrota do povo de Israel onde deixou situação ainda mais agravada A nação de Israel estava em grande sofrimento devido perseguições injustas e severas dos povos ao seu redor É um Salmo de 26, versículo onde vamos fazer uma análise da seguinte forma Do versículo 1 ao 8, o salmista nos revela um passado de grandes vitórias e alegrias Do versículo 9 ao 16, o Salmo nos mostra um presente de sofrimento e calamidade E do versículo 17 ao 22, vemos a nação de Israel sem voltar ao Senhor Deus em busca de uma resposta E do 23 ao 26, vemos um clamor ao Senhor por socorro e livramento Em diversos momentos de nossas vidas, temos momentos de vitórias no qual nos alegramos E derrota no qual passamos por dificuldades, por grandes lamentações em nossas vidas Às vezes questionamos Deus por nossos fracassos e situações que nós passamos em nossas vidas Nós pedimos socorro, pedimos livramentos das nossas dores, né? Porque sentimos tristeza e ficamos angustiados Olhando para o Salmo 44, podemos tirar grandes lições para a nossa vida, amém? Do versículo 1 ao 8, vemos um passado de vitória e libertação Olhando para os primeiros oito versículos, não imaginaríamos que o mesmo se transformaria num salmo de lamento Vemos nesses primeiros versos palavras de um salmo de ação e de graças ao Senhor Deus Observe que o salmista reconhece a ação de Deus no passado de Israel No versículo 3, declara que a conquista de Canaã foi por intermédio do poder de Deus na vida do povo de Israel No versículo 4, ele sabe que as vitórias vieram do Senhor Eles declaram que as vitórias vieram do Senhor E no versículo 5, 6 e 7, o rei declara que não confia na força do seu braço, na força do seu poder Mas na força do Senhor Deus Todo-Poderoso Ele deposita sua confiança em Deus E no versículo 8, ele concrama o povo a render glórias a Deus por suas vitórias Sempre é bom relembrar as vitórias que o Senhor concede ou nos concedeu no passado Não é verdade? Nunca devemos esquecer que tivemos vitória por causa da bondade de Deus conosco Deus te agradou dos nossos atos e nos abençoou, nos deu vitórias em nossas vidas e em momentos difíceis É preciso compartilhar com os mais novos, com os nossos descendentes, com aqueles que vieram depois de nós Os feitos que Deus fez conosco, os grandes atos de Deus em nossas vidas Momentos que não tínhamos saída Ele nos deu livramento e vitória Por que devemos contar a história dos grandes feitos do Senhor de geração a geração? Por quê? Porque o povo de Deus, ele é um povo que se esquece rapidamente das coisas que Deus tem feito, tá? Esquece do passado, das vitórias do passado E em seguida já começa a murmurar, começa a reclamar Então nós devemos compartilhar com o mesmo Deus que nos livrou lá atrás É o mesmo Deus que vai nos livrar hoje Vai nos livrar amanhã em nome do Senhor Jesus, amém? Então o povo precisa ser esvaziado de si mesmo E ser enchido de fé, tá? E da graça do Senhor em sua vida Precisamos de Deus em nossas vidas No meio da nossa casa, no meio das nossas vidas, tá? Para prosseguirmos, tá? A caminhar nesse mundo, tá? E com a certeza da vitória que Deus nos dará Precisamos edificar uns aos outros com as histórias dos grandes feitos do Senhor, nosso Deus Vemos aqui no versículo do 1 ao 8 Que destaca a libertação do povo de Deus Quando eles foram arrancados da escravidão do Egito E Deus os plantou em Canaã, a terra prometida Esse povo passou a ter uma vida de adoração a Deus E de louvor a Deus pela grande libertação Eles eram os escravos E agora eles estão na terra de Canaã, a terra prometida Desde os tempos de Abraão Agora eles alcançaram a vitória Esse povo passou a ter uma vida de adoração E no versículo 9 ao 16, tá? Tudo parecia estar muito bem Mas a partir do versículo 8 As coisas mudam e desagam em mar de lágrimas E no versículo 9 agora Porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste a vergonha Tudo estava bem Todos louvavam e davam glórias a Deus Até que uma derrota vergonhosa Abateu sobre a vida deles Fugiram derrotados, foram saqueados E devorados como ovelhas, tá? Talvez se refira ao exílio de Israel Aliás, em 722 antes de Cristo, tá? Observemos aqui no versículo 10 e 11 O salmista falando Tu nos fazes bater em retirada diante de nossos inimigos E permite que sejamos saqueados por aqueles que nos odeiam Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro E espalhaste-nos entre as nações O povo foi vendido por uma ninharia E são agora objeto de zombaria Estão humilhados e envergonhados Tá bom? Então vamos parar por aqui E amanhã nós vamos dar continuação Amém? Então quem sabe você que está me ouvindo esta manhã Quem sabe você teve muitas vitórias em tuas vidas E hoje você está passando um momento difícil, tá? Eu quero dizer para você Que o mesmo Deus que te livrou lá no passado Que te deu vitórias no passado É o mesmo Deus de hoje Que te dará vitória hoje Tenha fé Porque da mesma maneira que Ele te abençoou lá Ele vai te abençoar hoje E amanhã, em nome de Jesus Ele vai tirar você dessa situação Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai Criador dos céus e da terra Assim, Pai, como o povo de Israel Pai, tiveram altos e baixos, Pai Em suas vidas Assim também somos nós, Pai Muitas das vezes estamos bem E de repente, Pai, entra pelas nossas portas Problemas, Pai Confusões, Pai Notícias ruins E muitas das vezes ficamos abatidos E não sabemos o que fazer Quem sabe pessoas que estão me vendo Estão me vendo, Pai Estão me ouvindo através dessa live, Pai Quem sabe estão na mesma situação, Pai Passando por angústia e sofrimento Mas tu és o Deus de libertação Tu és o Deus que entra com a vitória Então receba a vitória do Senhor Esta manhã Em sua vida Porque Ele está indo ao teu encontro Você será abençoado, jovem Você será abençoado, homem Mulher que está me vendo Deus é o Deus todo poderoso Criador dos céus e da terra E Ele está entrando com vitória Na tua vida esta manhã Em nome de Jesus Amém e amém Fique com essa palavra